Imagine viver assim, sem conseguir enxergar nada. Mas tem uma galera em Brasília que não deixou essa situação impedir a prática de atividades físicas. No último fim de semana, aconteceu a quinta corrida de olho na saúde, com uma novidade. Um pelotão exclusivo para deficientes visuais. O intuito foi promover a saúde e o hábito da atividade física em quem não consegue correr sozinho. As pessoas precisam se sentir valorizadas e com igualdade, né? Então quando você coloca o pessoal dentro do esporte, porque o esporte ele iguala todo mundo, né? Então você trazendo a pessoa com deficiência visual para dentro do esporte, você está incluindo e mostrando que não tem diferença. Você pode estar ali com o seu guia, correr e ter um resultado igual a pessoa que enxerga, só precisa do guia. Para a presidente da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, eventos desse porte ajudam a mostrar para a sociedade que as limitações dos cegos são menores do que se pode imaginar. Uma ação como essa até ajuda a gente a mostrar que a gente existe. Muitas vezes a gente passa despercebido na sociedade. Só quando alguém pisa numa bengala que vai lembrar que existe um cego. E ações como essa incluem a gente, né? Mas você deve estar se perguntando, uma corrida de rua com tantos participantes, todo mundo junto para correr e o Schwab não vai correr? É, meu amigo, eu tenho uma notícia para você. Eu fui desafiado, vou correr, mas ó, assim não vai dar não. Se liga aí. Agora sim, com a vestimenta já adequada para a prática de atividade física. E olha, me falaram aqui que eu não vou apenas correr. Eu vou, inclusive, guiar um deficiente visual durante um percurso de 3 quilômetros. Você acha que é fácil? Vou te contar que até treinamento eu precisei fazer. Veja aí. Pois é, pessoal. Para fazer aquilo que vocês viram antes, primeiro eu tive que vir aqui treinar um pouquinho, saber como é que seguir uma pessoa durante uma corrida. Eu estou aqui com o Nilson. O Nilson vai ser o meu parceiro durante todo esse trajeto. A gente vai fazer a corrida junto, né, Nilson? E ele estava me falando que é tranquilo guiar. Nilson, é tranquilo guiar. Fácil, né, Gustavo? Viu que não é coisa difícil, não é coisa do outro mundo. É bem simples. Eu nunca guiei ninguém. É só ter boa vontade, né, Gustavo? Você vai confiar em mim para fazer isso, cara? Sem problema, até porque a gente já teve uma experiência, então veio que dá certo. Aí, beleza. Então o Nilson está confiando, a gente vai pegar, eu vou pegar a guia. Então a gente vai usar essa guia aqui. O Nilson, olha, segura um lado da guia, eu seguro o outro. E a gente vai correndo assim, a gente vai lidando, né, não, Nilson? Não, acabou o problema. Então beleza aí, ó. Vocês vão ver aí um pouquinho desse treinamento. Vamos ver se eu consigo guiar o Nilson direitinho sem fazer ele ou eu bater em canto nenhum. Essa parte da guia é importante, pois é ela quem direciona o deficiente visual durante todo o trajeto, inclusive nas curvas. Por isso, é primordial que o guia tenha o mesmo ritmo do atleta, para que ele possa executar os movimentos da corrida. De volta ao evento, encontrei com o Nilson, que já estava ansioso. Ele, que já tinha o hábito de correr, reconhece a importância de se manter ativo, apesar das limitações. Eu já corri há muito tempo, parei por falta de guia e agora surgiu a oportunidade e estou voltando aos pouquinhos. E a importância é ímpar, cara, porque atividade física é saúde, né? Saúde é vida. Na largada, já era possível sentir a tensão. O ritmo começou bem, mas foi caindo ao longo do percurso. Mas na reta final, o gás do Nilson voltou e fizemos um bom ritmo. A emoção de ter completado esses três quilômetros ao lado dele foi indescritível. Um verdadeiro ensinamento para a vida. Bora, bora, garotos! Bora, levando os braços! Levanta os braços! Faz bonito! Faz teu nome! Aí, garotos! Recebemos as nossas medalhas e tivemos a notícia. Na categoria três quilômetros, deficiente visual, ficamos em segundo lugar. Não teve premiação, mas a felicidade do Nilson em ter completado a prova foi o maior prêmio que poderíamos receber. É, cara, que história bacana. Eu quero deixar aqui um abraço para todo mundo que contribuiu para essa corrida, principalmente para a Associação Brasileira de Deficientes Visuais. Neila, é um pessoal que sempre luta para incluir, principalmente no esporte, quem tem a deficiência visual. Eles têm várias ações e estão com corridas todos os domingos lá no Parque da Cidade, ali atrás da administração. Então, quem quiser seguir, eles estão aceitando guias voluntários. Você vê, o Nilson ficou tanto tempo sem correr por falta de um guia. Então, se você está querendo aí correr, treinar junto com alguma pessoa, essa galera corre, corre forte. Teve deficiente visual correndo 10 quilômetros. Então, não é porque uma pessoa não consegue enxergar, ela não consegue praticar atividade física.